As sondas gêmeas Voyager da NASA, lançadas em 1977, deixaram o mundo admirado com suas jornadas históricas a Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mesmo após 45 anos, ambas as sondas continuam sua trajetória em direção ao espaço interestelar. Pesquisadores, alguns deles mais novos do que as próprias sondas, estão atualmente utilizando os dados das Voyager para desvendar enigmas tanto dentro quanto além do nosso sistema solar. De diversas maneiras, as sondas gêmeas Voyager da NASA transformaram-se em verdadeiras cápsulas do tempo da sua era. Elas contêm cerca de 3 milhões de vezes menos memória do que os celulares atuais, transmitem dados a uma taxa cerca de 38 mil vezes mais lenta do que uma conexão de internet 5G, e cada uma delas possui um gravador de fita para armazenamento de dados. E mesmo sendo tão antigas, ainda estão na vanguarda da exploração espacial. Bom, mas o que elas estão fazendo nesse exato momento? E quais são os próximos objetivos delas? Junte-se a nós enquanto exploramos todos os detalhes dessas incríveis sondas lançadas pela NASA, que já estão em órbita há quase 50 anos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Duas das espaçonaves mais incríveis já lançadas jamais teriam decolado se as estrelas não tivessem se alinhado. Neste caso, os quatro maiores planetas do nosso sistema solar foram as estrelas. Como resultado dessa coincidência, uma espaçonave poderia ganhar velocidade pela atração gravitacional de cada planeta grande que passasse. Como se fosse puxada por uma corda que se rompesse repentinamente, enviando a sonda voando em seu curso. No entanto, havia um inconveniente. Esse alinhamento ocorria apenas uma vez a cada 176 anos. Uma espaçonave precisaria ser lançada até meados da década de 1970 para alcançar os planetas enquanto o alinhamento ainda estivesse acontecendo. Com essa informação, a NASA criou duas espaçonaves para aproveitar ao máximo essa chance única na vida. A Voyager 1 e a Voyager 2, que eram idênticas em todos os aspectos, foram lançadas no verão de 1977, com 15 dias de diferença entre cada lançamento. Elas operam no espaço há quase 46 anos e enviam dados de volta à Terra todos os dias dos planetas mais distantes conhecidos do sistema solar. Elas duraram e foram mais longe do que qualquer outra espaçonave na história. Segundo nossa melhor compreensão da linha divisória entre a esfera de influência do Sol e o resto da galáxia, elas entraram no espaço interestelar. Elas são os primeiros objetos criados por humanos a fazerem isso e continuarão a esse recorde por pelo menos mais algumas décadas. Se você está pensando que elas não fizeram mais do que a obrigação, não se engane, pois as duas foram projetadas para durar apenas 4 anos. As observações anteriores das sondas Voyager das Luas de Júpiter e Saturno, fornecidas a pesquisadores há 40 anos, revelaram a presença de vulcões ativos e campos de gelo rachados em mundos que os cientistas imaginavam serem totalmente inativos. A Voyager 2 foi a primeira espaçonave a passar por Urano em 1986 e, três anos depois, ela sobrevoou Netuno. É a única espaçonave que viajou dessa forma até o momento e, atualmente, está surpreendendo os astrônomos com várias descobertas inesperadas sobre essa região inexplorada, como sondas interestelares pioneiras a quase 20 bilhões de quilômetros da Terra. Mas, infelizmente, sua incrível jornada pode estar chegando ao fim. A NASA desligou aquecedores e outros componentes não essenciais nos últimos três anos para esticar ao máximo as reservas de energia da espaçonave, com o objetivo de mantê-la operacional até cerca de 2030. Para os cientistas que trabalharam com as Voyagers, é uma mistura de sentimentos. Muitos deles estão envolvidos na missão desde o começo. Agora, eles estão enfrentando o encerramento de um projeto que superou suas melhores expectativas. Em 1979, a Voyager 1 chegou a Júpiter. A Voyager 2, que seguiu em curso diferente, chegou alguns meses depois. As duas sondas usavam câmeras Vidicom, que utilizavam filtros vermelhos, verdes e azuis para criar imagens coloridas completas. Ambas as espaçonaves foram projetadas para serem plataformas estáveis. Devido a sua velocidade de rotação ser mais de 15 vezes mais lenta do que a do ponteiro das horas de um relógio, elas giram muito pouco enquanto viajam pelo espaço, reduzindo a probabilidade de desfoque visual das imagens. E para a surpresa de todos, as espaçonaves começaram a enviar as primeiras imagens de Júpiter três meses antes de chegar ao planeta. Foi totalmente inesperado quando a Lua Io apareceu em cores. Antes dessa missão, acreditava-se que todas as luas do Sistema Solar teriam aparência semelhante, monótona e cheia de crateras. A incrível diversidade de paisagens lunares que as duas sondas encontraram perto de Júpiter e Saturno não era esperada. A pista inicial de que poderia haver mais tipos de luas do que os cientistas imaginavam veio quando as Voyagers ainda estavam a cerca de 1,6 milhões de quilômetros de Júpiter. Um de seus dispositivos, o Sistema de Detecção de Partículas de Carga de Baixa Energia, detectou alguns sinais estranhos. Foi descoberto que Io tinha vulcões ativos graças às câmeras a bordo das Voyagers. Essa pequena lua, que é um pouco maior que a Lua da Terra, é agora conhecida como o lugar mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Os componentes ejetados pelos vulcões da Lua são o que dão a Io suas cores. Pele é o maior dos vulcões de Io e produziu plumas 30 vezes mais altas que o Monte Everest, e seu campo de cinzas é quase do tamanho da Bahia. As espaçonaves Voyager capturaram mais de 33 mil imagens de Júpiter e suas luas. Júpiter tinha anéis. Europa, uma das 53 luas de Júpiter, tinha uma cobertura de gelo que foi quebrada e agora se acredita ter mais de 96 quilômetros de espessura. As espaçonaves receberam um impulso de quase 60 mil quilômetros por hora ao deixarem o Sistema de Júpiter graças a uma assistência gravitacional. Sem ela, elas não teriam conseguido escapar da atração gravitacional do Sol e viajar para outra estrela. As sondas se separaram em Saturno. A Voyager 1 passou por Titã, a Lua envolta em fumaça alaranjada, e depois virou para o Norte, afastando-se do plano dos planetas depois de atravessar os anéis de Saturno e sofrer centenas de impactos de partículas de poeira. Urano e Netuno foram os próximos destinos para a Voyager 2. Em 1986, a sonda descobriu 10 novas luas orbitando Urano, aumentando a contagem dos anéis do planeta a um número cada vez maior. Três anos depois, a Voyager 2 observou os ventos mais rápidos já registrados em um planeta do Sistema Solar, chegando a 1.609 quilômetros por hora, ao passar a cerca de 3.186 quilômetros acima da atmosfera de metano azul de Netuno. Tritão, a maior lua de Netuno, foi descoberta como um dos lugares mais frios do Sistema Solar, com uma temperatura de superfície de aproximadamente menos 235 graus Celsius. Gás, nitrogênio e partículas energizadas foram ejetadas 8 quilômetros na atmosfera da Lua por vulcões de gelo. Se Carl Sagan, um astrônomo que fazia parte da equipe de imagens da missão, não tivesse presente, as fotos de Netuno e suas luas tiradas pela Voyager 2 teriam sido as últimas capturadas por qualquer uma das espaçonaves. A NASA tinha a intenção de desligar as câmeras de ambas as espaçonaves assim que a missão fosse oficialmente concluída. Não haveria mais oportunidades de fotografias após Netuno, apenas o infinito nada e estrelas inacessivelmente distantes. Apesar do fato do projeto ter sido estendido na esperança de que as Voyagers alcançassem o espaço interestelar e ter sido renomeado como a Missão Interestelar Voyager, Sagan suplicou aos líderes da NASA que ordenassem a Voyager 1 que enviassem um último conjunto de fotos. Como resultado, a sonda direcionou suas câmeras de volta ao Sistema Solar Interno no dia 12 de junho de 1990 e tirou 60 fotos finais. A imagem mais fascinante de todas foi a da Terra, conhecida como o Palio do Ponto Azul. Há uma distância de 6,1 bilhões de quilômetros e ainda é a representação mais distante do nosso planeta já capturada. Mal conseguimos enxergar a Terra na fotografia, oculta pela luz solar fraca. Ambas as Voyagers estão tão distantes da Terra que um sinal de rádio de ida, viajando à velocidade da luz, leva quase 22 horas para alcançar a Voyager 1 e pouco mais de 18 horas para alcançar a Voyager 2. Elas avançam de 3 a 4 segundos luz a cada dia. A rede espacial profunda da NASA, um trio de instalações de rastreamento dispersas pelo globo que permite comunicação contínua com as espaçonaves enquanto a Terra gira, é a sua única conexão com a Terra. Os sinais das Voyagers estão ficando cada vez mais fracos à medida que se afastam de nós no espaço e no tempo. Mesmo que estejam fracos, esses sinais alteraram o que os astrônomos esperavam que as Voyagers descobrissem ao entrarem na parte interestelar de sua jornada. É importante não confundir o limite do Sistema Solar com o do espaço interestelar. A nuvem de Oort, uma coleção distante de entidades semelhantes a cometas mantidos unidos pela gravidade do Sol, pode se estender até a metade da distância para a estrela mais próxima. No entanto, levará pelo menos mais 300 anos para que as Voyagers cheguem à sua borda mais próxima. No entanto, o espaço interestelar é muito mais acessível. Onde o fenômeno do vento solar termina, é onde ele começa. O vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas e campos magnéticos que o Sol, como todas as estrelas, emite a velocidades hipersônicas. Ele sopra para fora do Sol como um balão inflando, formando o que os astrônomos chamam de heliosfera. O campo magnético do Sol é transportado para o espaço junto com o vento solar. A expansão da heliosfera é eventualmente contida pela pressão da matéria interestelar, formando um limite com o espaço interestelar precedido por um imenso choque conhecido como choque de terminação. A heliopausa é a fronteira entre nosso sistema solar e o espaço interestelar. E as estimativas de sua distância antes das missões Voyagers estavam em constante mudança, e na maioria das vezes eram apenas suposições. Uma estimativa inicial dizia que a heliopausa poderia estar tão perto quanto Júpiter. Cálculos em 1993 colocaram a distância em cerca de 25 vezes mais longe, entre 116 e 177 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica, o A, ou cerca de 150 milhões de quilômetros, é a distância entre a Terra e o Sol. As projeções de 1993 se mostraram precisas, mesmo sendo 20 anos antes de uma das Voyagers finalmente alcançarem a heliopausa. A Voyager 1 detectou o aumento esperado na densidade do plasma. Seu detector de ondas de plasma inferiu um aumento de 80 vezes, mas não houve indicação de uma mudança na direção dos campos magnéticos ambiente. Isso deveria ter sido aparente se a espaçonave tivesse viajado de um local onde o campo magnético se originava do Sol para um local onde ele vinha de outras estrelas. Em novembro de 2018, a Voyager 2 chegou à fronteira interestelar, mas não notou mudanças no campo magnético. Quando a espaçonave chegou à heliopausa, a uma distância de 120 ua da Terra, a mesma distância que sua gêmea havia alcançado seis anos antes, isso trouxe mais mistério. Todos os modelos teóricos previam que a heliosfera deveria aumentar e diminuir em sincronia com o ciclo solar de 11 anos. Mas nada disso se encaixava em nenhum deles. O vento solar aumenta e diminui nessa época. Quando a Voyager 2 chegou, o vento solar estava em sua fase mais forte. E, se as previsões estivessem corretas, a heliopausa deveria estar mais distante do que 120 ua. Os modelos teóricos da interação entre a heliosfera e os ambientes interestelares estão se tornando mais complexos agora que as Voyagers estão fornecendo dados reais. De acordo com a imagem geral, nosso Sol deixou uma zona quente ionizada e entrou em uma seção parcialmente ionizada da galáxia. A zona quente provavelmente se desenvolveu como resultado de uma supernova, uma estrela antiga próxima ou talvez várias. Explodiu no final de suas vidas, aquecendo a área circundante e removendo elétrons de átomos adjacentes no processo. Os campos magnéticos tossem e viram porque estamos em uma área tumultuosa. A turbulência observada pode variar dependendo do método de observação. Não é como os campos magnéticos suaves que os teóricos costumam desenhar. Devido à influência da heliosfera no meio interestelar, os dados das sondas revelam inúmeras mudanças em pequena escala perto da heliopausa, mas variações de campo insignificantes em escalas vastas. Antecipa-se que as espaçonaves eventualmente deixarão esses redemoinhos turbulentos para trás e entrarão em contato com um puro campo magnético interestelar. Atualmente, existem cinco instrumentos operacionais a bordo da Voyager 2 e quatro na Voyager 1. Todos são impulsionados por um mecanismo que converte o calor de desintegração radioativa do plutônio em eletricidade. Devido à diminuição de cerca de 4 watts na saída de energia a cada ano, a NASA teve que implementar um processo de triagem. A Voyager 1 passará pela estrela Proxima Centauri, nossa vizinha mais próxima, em 16.700 anos, com a Voyager 2 chegando cerca de 3.600 anos depois. Depois disso, passarão milhões de anos orbitando a galáxia, muito depois de nosso sistema solar ter se desintegrado e a heliosfera ter desaparecido. Elas ainda estarão lá, em grande parte intactas. Elas talvez possam entregar uma mensagem final em algum ponto de sua jornada. No entanto, não será transmitido pelo rádio, e se for, não será pelos humanos. As sondas também possuem outra forma de tecnologia antiquada, dois discos cheios de gravações que têm o objetivo de se comunicar com possíveis vidas extraterrestres. Mas não são discos comuns que estamos acostumados. Eles são feitos de cobre com revestimento de ouro e são encapsulados em alumínio. Os discos possuem sons naturais da Terra, como trovões, vento e ondas do mar. Sons de humanos, como um bebê chorando, um coração batendo e até mesmo uma saudação em código morse. Uma seleção diversificada de músicas de várias culturas e estilos, entre elas peças clássicas do Beethoven e Mozart. Além de músicas populares de diferentes partes do mundo. Uma coleção de 115 imagens selecionadas para retratar a diversidade da Terra e da humanidade. Entre elas, pessoas, animais e culturas de todo o mundo. Algo que é realmente curioso é que eles adicionaram até a localização da Terra, um diagrama que mostra a nossa localização em relação a 14 pulsares, indicando nosso exato local no espaço. E isso não é tudo. Eles também colocaram instruções simples em imagens que indicam como reproduzir os sons em imagens do disco. É importante lembrar que os discos de ouro da Voyager foram projetados para serem compreendidos por seres inteligentes, independentemente de sua língua ou forma de percepção. Foi uma tentativa de compartilhar um vislumbre da diversidade e da cultura da Terra com possíveis habitantes extraterrestres. Jimmy Carter, que era presidente dos Estados Unidos quando as Voyager foram lançadas, também deixou uma mensagem no disco. Lançamos essa mensagem ao cosmos. Esperamos que um dia, tendo resolvido os problemas que enfrentamos, possamos nos unir a uma comunidade de civilizações galácticas. Este registro representa nossa esperança, determinação e boa vontade em um universo vasto e impressionante. Por hoje era isso. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você acha sobre a missão Voyager e sobre os discos de ouro que foram lançados em busca de vida extraterrestre. Você acha que algum dia alguém irá nos responder? Eu espero que sim! E aí E aí E aí Tchau, tchau.